Desde sexta-feira, a rua da divisa aqui no setor Jaó, ela tá interditada por causa da forte chuva que caiu, causou uma erosão aqui, né, provocada pelo córrego Jaó. E a rua, olha só, aqui atrás de mim, vou mostrar pra vocês, foram colocadas essas barreiras pela SMT pra que os motoristas não passem, não se arrisquem por aqui. Só que foi a SMT colocar essa barreira, o pessoal já fez o favor de retirar. É o prazo de colocar, chega um aqui e retira pra poder passar. Mais cedo, o trânsito por aqui foi intenso, caminhões carregados com máquinas pesadas, ônibus transportando passageiros, todo mundo passando por aqui, se arriscando, sabendo que tá proibido. A SMT chegou agora há pouco, então, e mais uma vez voltou a interditar aqui a rua da divisa. Eu vou conversar sobre esse assunto aqui com o Marcelo Torrúbia, que é diretor de operações da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura de Goiânia, pra contar pra gente. Marcelo, vai ser feita alguma obra? Porque a gente não viu nenhuma máquina por aqui e o pessoal continua desrespeitando, né? O que vai ser feito pra resolver esse problema de imediato? Primeiramente, a gente teria que retirar os fios que estavam caídos aqui. E após isso, a Comurg veio ontem, retirou todas as árvores que estavam caídas sobre os fios. A partir de hoje, nossas máquinas entram. Agora que a bacia de contenção do aeroporto abaixou, a gente já consegue ver estruturalmente a passagem não foi danificada. Agora o nosso plano é recuperar a erosão e liberar o trecho enquanto não duplica. Pra doc, pra mostrar, ali tem uma erosão, as margens ali da pista, o pessoal tá até olhando ali, ó, onde passa o córrego. O Jaó tem ao outro lado aqui, a bacia de contenção, que é toda a água que vem ali do aeroporto de Goiânia. Essa pista, ela deve ser liberada, Marcelo? Tem essa condição, já foi avaliado, vai ser feita só a limpeza por enquanto? O que vai ficar sendo feito agora? Sim, sim, essa pista até o final da semana a gente já quer liberar ela. Vai ser feita a limpeza e vai ser feita toda a erosão que tá comprometida. A gente já vai recuperar, fazer a limpeza do canal e liberar o mais rápido possível pro pessoal passar aqui. Por enquanto, tá interditado e a SMT já aplicou aqui várias multas de motoristas que mesmo com a equipe aqui no local, tentaram passar pela rua. Então já fico alerta, quem tentar passar, desobedecer aqui, é multa, é gravíssima aí a infração, viu? A multa pode passar dos R$290,00. Agora, sobre essa questão da duplicação da via, já é um projeto que existe desde 2013, né? Ano passado ele foi aprovado, essa via, ela deve ser duplicada. Como que tá a situação? Porque teve o embargo da justiça também no ano passado, né? Como que tá a situação? Isso, isso. Sexta-feira o secretário Bittencourt reuniu com o pessoal do TCE pra decidir essa questão sobre essa rua. Ele recebeu o projeto em mãos e é uma missão dele agora pra gente resolver esse problema o mais rápido possível. Porque só com a duplicação que vai resolver definitivamente esse problema. Pra gente entender, existe o projeto, só que moradores da região questionaram a duplicação da via, tem gente que alega o impacto ambiental também por conta do córrego, né? Então tem esse entrave aí, o Ministério Público conseguiu uma liminar na justiça pra impedir a duplicação aqui da rua da divisa. Já foi analisado o impacto ambiental, esse projeto ele é viável? Sim, sim. Ele é viável. A gente tá trabalhando em parceria com a AMA agora pra resolver, pra retirar todas as essências que precisam e fazer a obra o mais rápido possível. Agora é um problema antigo, né? Alagamento aqui na região, essa questão da erosão. Tem que ser feito o quê? Uma ponte, um bueiro pra resolver esse problema? Isso, a gente vai levar a pista e fazer um bueiro novo, um bueiro de 3 metros de altura, o que possui aqui hoje tem 60 centímetros apenas, após o bueiro novo com 3 metros já vai resolver o problema bem já, vai ser uma solução definitiva. Já existe uma data certa pra começar essa obra ou ainda tá dependendo da questão judicial? Sim, sim, não, tá dependendo da questão judicial. A previsão é pra esse primeiro semestre ainda? Isso, já tem até uma empresa ganhadora na licitação.